E aí pessoal, vamos dar mais uma acelerada agora com o Audi A4 1.8 aspirado de 95, um carro manual, então que é meio raro você ter um carro que nem esse, então sempre mais divertido, acelerando lá na Estrada dos Romeiros, espero que vocês tenham bastante acelerado. Pessoal, quem não conhece aqui é a camiseta do canal, que a gente leva a um borde, que você encontra lá no automotivo, deixar aqui para vocês acompanharem e você usando o cupom CAMISETATDO atender a expressão de desconto. Então pessoal, vamos acelerar aí e a gente se olha depois nos comentários, valeu! Pessoal, esse belíssimo Audi A4 95, cor verde. Bem legal essa A4, geração muito boa do carro. Aqui ó, por dentro, tudo em couro aqui. Banco. Pedrigo bem atrás, texolado. Parte de fita aqui. A direção. O principal, pessoal, é um câmbio manual aqui. Que fez toda a diferença nesse test-drive. Realmente gostei bastante. Valeu, Ricardo, pela voltinha no seu carro. Valeu mesmo. Pessoal, começar aqui o teste então. Audi A4 1995, manual. Ah, o carro gostoso, hein? Audi é sempre bom, né pessoal? Audi manual, então é uma coisa rara de pegar hoje em dia. Estão sentindo o carro aqui. Carro bem equilibrado. Curioso pra ver como ele vai sair naquele trecho ali da serrinha, né? Aquele trecho é um ótimo lugar pra testar estabilidade de carro. Estrada bem vazia, hoje tá muito frio. Então, acho que tem menos ciclista que o normal. Realmente tá muito frio. Ó, esse carro bem gostoso. Ó. Vai super bem. Ótimo estabilidade. Puta, muito bom o carro, hein? Ó, que bonito esteiro aqui. Ótimo equilíbrio mesmo. Ótimo. 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 Pessoal, carro muito gostoso de dirigir Audi, Audi, né? Olha como vai bem Tomar cuidado que tem ciclista aqui Só dá pra passar quando enxerga E a gente volta Nossa, o carro é muito bom Que conjunto, hein, pessoal? Realmente Ela te surpreendeu aqui E bem confortável, né? Isso que é interessante também Muito confortável Já preparar o retorninho aqui Vamos virar aqui Antes das bicicletas Curti mais esse ótimo carro aqui E é legal, pessoal Ser como um carro de 95 Ainda é gostoso dirigir, né? Então, esses carros dos anos 90 Eles tinham equilíbrio Eles, pô, você tinha um Audi manual Hoje em dia, tipo, quase não tem mais carro manual, né? Então, ainda mais desse nível Então é muito gostoso você andar num carro legal assim Que tenha essa conexão direta com o motorista Muito equilibrado É um carro que se deixa em terceira Aqui ele vai indo, né? Não precisa ficar aí dizendo tanto Pra segunda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, muito bom. Realmente surpreendeu aqui o equilíbrio do carro e a diversão ao volante. Esse barulho do teto solar que tá aberto aqui, pessoal. Mas o carro é bem silencioso. Isso eu acho que eu sinto um pouco, falta um carro mais equilibrado em curva, assim. Azeira muito mole. Esse trecho é bem legal, essa serrinha agora em descida. Então, vamos lá. Mais uma voltinha gostosa pra esse carro aqui, pessoal. Tô gostando. É um carro que, ó, põe em quinta aqui, ó. Vai tranquilão. Giro baixo. Muito bom. Depois eu mostro os detalhes aqui por dentro, pessoal, e o carro por fora também. Mas muito, muito legal. Muito legal. Eu não sei. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, aceleramos agora o Audi A4 1.8 manual de 95, um carro que agradou bastante, ele tem um conjunto muito equilibrado, ele foi melhor nas foras do que eu imaginava, o motor desenvolveu bem melhor do que eu imaginava, um motor de apenas 125 cavalos, mas o carro anda super bem, muito equilibrado, foi bem divertido acelerar o carro, obrigado Ricardo pelo test drive na sua máquina, o carro está impecável, então é um carro que tem um equilíbrio muito bom, você sente o motor esticar bem, o carro estica o motor bem liso, conjunto muito bem equilibrado, freios bons, você sente bem o pedal para fazer ponto a taco, é um conjunto super legal, quem as vezes está querendo ver um carro um pouco mais antigo, gosta de um carro manual, um carro nessa linha e nessa geração do Audi A4 é uma opção excelente, né pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa acelerada, vou mostrar para vocês mais uma vez a camiseta do canal aqui, test drive on board que vocês encontram lá no automotivo, vou deixar aqui o endereço para vocês entrarem lá no automotivo, darem uma olhada e quando forem comprar usem o cupom CAMISETATDO, vocês tem 10% de desconto aí em todas as compras que vocês fizeram lá no automotivo, tem muita coisa legal lá, vale a pena dar uma conferida. É isso pessoal, se tiver alguma dúvida é só mandar uma pergunta que eu respondo, deixe seu like e se inscreve no canal, a gente se vê na próxima acelerada aqui no test drive on board, valeu pessoal, abraço!